Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos aí com um pouquinho de Mother Russia Bleeds, jogo super divertido e empolgante, galera, selecionar seu fase trem, é isso aí galera, vamos nessa, nós jogamos com a Natasha, dessa vez vamos jogar com o Boris, belezinha, só temos o Big Net aqui desbloqueado, fogo amigo sim, eu só não vi que dificuldade que nós estamos jogando, né, sim eu vou jogar na fácil mesmo porque eu quero mostrar o máximo possível, no menor espaço, adicionar um bote, eu posso fazer isso? Caracas, que louco, velho, pô, fogo amigo não, vamos colocar um bote aqui, então vamos colocar um cara que a gente já conhece, vai, tipo, Sergei, Natasha, Ivan, vai, pode ser o Ivan, ele vai ficar com isso aqui mesmo, aperte start, é isso aí, velho, nós teremos um bote para nos ajudar então, pô, da hora, hein, esse aqui é um jogo daqueles que claramente foi desenvolvido pra você jogar com um amigo, e o Manu Irismar joga Forever Alone porque a vida, meus amigos, a vida é mesmo a pena, vamos nessa, velho, Mother Russia Breeds é um jogo de beating up pra quem tá pegando o jogo por agora, tá, para capital, passagem e motherfucker, beleza, vamos dar uma olhada aqui nesse cara, tiro dele carregado é tipo um Hadouken, tiro dele carregado não, né, eu posso agarrar, pular, da hora, e aí, boys, beleza, então é verdade, vocês estão vivos inteiros, é, é verdade, cara, vivos sim, se não sei se estamos realmente inteiros, só não sei se estamos realmente inteiros, Vlad, todo mundo achava que vocês tinham morrido, e aí, de repente, há boatos de rebeliões e uma prisão do governo, disseram que alguém fugiu em plena vista dos guardas, foi eu, cara, obrigado, isso aí, prenderam a gente como animais embaixo daquela prisão, um laboratório que fabrica crack ou sei lá o que, ih, mano, fucracudos, da hora, nem sabemos por quanto tempo, o que houve por aqui? Para resumir, vocês desapareceram um mês atrás, junto com outros membros da comunidade, vieram em vossas lutas, pouco tempo depois, esses traficantes apareceram, viciados, blá, 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 os caras falam muito, né, cara, deve ser a mesma que vocês disseram, não pode ser coincidência, alguém deve ter orquestrado tudo isso, eu adoro essa palavra, velho, mas quem? Uma gangue? Não sei, cara, tá brincando, tá de brincode, para bancar um laboratório debaixo de uma instituição governamental, só pode ser algo maior que uma gangue, isso é a cara do Bratva, que segundo o pessoal é a máfia russa, né, a maldita escória que tá devorando o nosso país e cuspindo fora, eles controlam o mercado negro e os políticos, esses não vão ajudar em nada, mas pode notar, as rodas da revolução estão girando, beleza, cara, eu ouvi dizer, estão planejando algum levante? Por enquanto, vamos deixar que pensem que é só um protesto, não tem acentuação, não tem vírgula, é uma merda isso aqui, mas as massas vão se erguer, como a caixa de Pandora que vocês abriram na prisão, vejam essa gente, essas famílias, foram abusadas demais, foram abusadas demais e estão no limite, o crime está fora de controle, e Kyle sempre tentou fugir da verdade e manter vocês fora disso, mas já era hora de juntarem o movimento, beleza, cara, Vlad, nós só queremos achar os responsáveis por fazer isso, e fazer com que paguem, beleza, ei, temos os mesmos inimigos, os figurões da Bratva e do Estado vivem nos mesmos bairros ricos, eles são verdadeiros inimigos da nação, a gente tem que se unir e marchar na capital, é isso aí, cara, nós vamos juntos, mas chegando lá, seguiremos caminhos separados, vamos lutar nossa própria batalha da forma como bem teremos. Primeiro, vamos ver se conseguimos chegar lá, eles vão tentar dispersar o movimento antes de tudo comece, e já está vindo aí um dos capangas deles, beleza, mano, pode dar na cara, ih, mano, olha lá o truta. Eu vou direto ao assunto, vocês não podem ficar aqui, esse lugar é público, a gente só está esperando o trem, isso não é ilegal, exatamente, cara, pode parar de graça, você não vai viajar a lugar nenhum, pegue suas coisas e vá pra casa, menino, vá pra tua casa. Você nunca vai calar essa voz, ficaremos aqui e pegaremos nosso trem, vocês sempre dificultam as coisas, bem, nada como uma boa e velha surra pra calar sua voz, beleza, galera, bem, imbecil, é melhor checar o acampamento de onde vocês vieram, acho que o pessoal lá teve um acidente, caralho, que diabos são vocês? Somos um bando que se chama The Motherfucker, Motherfucker? Mas que diabos? Já agora nós vamos dar um conserto na casa da sua mãe, amanhã, caraca, alguém cala esses desgraçados pra mim, Beleza, galera, olha lá, mano, o nosso truta sangue bom descer na linha, pô, esse cara aqui é da hora, hein, velho, esse cara aqui é da hora, da hora, galera, jogar com outro boneco aqui é very good. Caracas! Ai, maneiro, velho, os dois batendo num cara só é muito bom. Beleza? Tô lembrando que eu uso a rasteira pra poder distanciar os caras, olha isso. What? Ei, chegado, quer brigar de porrada na cara? Pô, interessante. What? O outro cara veio fumando um cigarro, que louco, velho, julga que é muito bem feito, velho. Ah, é você que eu quero, truta. Ah, mas peraí, tem dois caras iguais? Na verdade são vários, what? O cara veio e me deu uma rasteira nervosa. Tranquilo. Tranquilo e sereno. Pô, foda que eu vou ter que amassar um por um ali, não deu muito certo, hein. Outra coisa que é muito maneira é que os sprites vão mudando, né, velho? Você acaba notando aí, você acaba notando que os sprites, eles mudam de fato, o que é muito louco. Olha isso aqui. Caraca, as contas... Oh, o cara pulou, mané. O cara pulou a minha rasteira. Muito doido, velho. Tranquilo. Vem cá, truta. E a câmera, ela não funciona... What the fuck? A câmera não funciona tão bem assim, jogando com dois bonecos, mas de um modo geral, tranquilo e sereno. Pera aí, eu tô batendo no meu amigo, velho. Eu posso bater nele? Acho que não. Na verdade, eu acho que eu não posso. Vocês viram? Caiu um dente do boneco. Usa e vamos sugar mais esse cara aqui até quando der. Mano, tem um sprite de dente voando. Excelente. Sprites são esses desenhos mais comuns, né? Beleza. Nossa. Vocês são ainda mais impressionantes do que eu esperava. A revolução precisa disso. Vocês não podem dar as costas pra gente. Podemos sim, cara. Vou repetir, Vlad. Entendo como se sente, mas você não vai gostar dos nossos métodos. Nós realmente só queremos vingança. É, literalmente isso. Vocês vão se unir de uma forma ou de outra. Bora. A gente pode conversar quando chegar na capital. Beleza. Intercepção. Caso você se esquiva de projéteis, pegue-os no ar. Olha que louco. Só apertar B. Legal. Você precisa calcular o momento certo. É tudo ou nada. Beleza. Então é desviar e apertar B. Você pega o projéteis no ar. Muito doido, velho. Olha essa fodendo Kitsane. Significa. Eu quero café. Café. Há 13 anos a pedir. Meu cachorro solitário ninguém vê. Mas não vou mentir. Mãe Rússia, você me faz querer partir. Mas não vamos desistir. Você sabe o que nos faz sorrir. Caralho, eu não consigo ler isso sem cantar. Não dá pra viver sem consumir. E a cerveja pode te fazer partir. Mas precisa de grana para viver. Quem vai me fazer sorrir? Excelente, velho. Aduken. Ai, caramba. Tem uma moeda, madame. Ah, não. Desculpe. Porra, vai dar uma de mesquinha de merda? Que isso, cara? Não tenho dinheiro nenhum, eu juro. Coitado. Talvez não tenha dinheiro, mas você é bonitona. Que isso, cara? Quem não alaga essa criança, foge com a gente. Você vai gostar. Ei, palhaço. Você já tá me incomodando naquela música de merda. Agora, partiu pra ataque físico? Olhem só vocês. Bando de palhaços. Isso aqui é filme nem coisa parecida. Então, é melhor vocês calarem essa. Melhor vocês calarem a boca. O cara é meio bugado. E tipo, me deem vossa grana. Tapa. Você... Melhor você ter cuidado com o que fala, bíbado de merda. Porque nós estamos meio nervosos. Que isso, cara? Agora pega suas coisas e dá o fora antes que o clima esquente. O cara me jogou a sanfona. Nossa, mas o cara... Te bato com a sansona. Sansona? Sanfona? Beleza. Arrebenta esses caras, vai. Oh, chegou mais gente. Que diabo tá acontecendo no meu trem? Temos problemas, pessoal. Joguem o gás. Peraí, isso aqui é meu brother. Eu tenho que lembrar quem que é meu amigo nessa brincadeira. Minha vez de bater com a sanfona. Quem me chama? O que te bate com a sanfona? Belezinha. Amassar esse cara aqui na porrada. É assim que eu gosto, velho. Amassando... Que isso, mano? É muito violento. Muito violento. Cadê o truta lá do outro lado? Mas cadê o cara? Ah, eu tenho que abrir a porta aqui na base da pancada. É assim que eu gosto, velho. Quebrando as coisas. Desordem social. Anarquia. Beleza. Aproveitar que é só um aqui. Amassar esse maluco na pancada. É nóis. Mais um. Oh, os caras defendem, né, velho? Sinistro. Caraca, velho. Olha isso. Olha esse grounding pounding, galera. Boa, Mikael. É Ivan. Não é Mikael? Ah, bom, Ivan. É nóis, meu bruxo. Nossa, o cara tá com... Dendo o rodinho na mão. Que isso? É um banco. Strike. Adoro. Pô, e tá vindo... Uma galera nervosa aí, hein, galera. Pô, a parte boa... Caracas, o cara me jogou lá do outro lado. Ok. Mano, grounding pounding. Caraca, se tivesse o juiz, já tinha paralisado isso aqui há vários minutos, velho. Olha isso. O cara tá... O cara tá se... Nice. O cara tá se contorcendo ali e não tem limites, né, velho? A violência não tem limites. Beleza. Aparentemente, eles não escapam aí dos golpes mais fortes, o que é muito bom. Eles não conseguem defender, né? Armas. Oh! Meu Deus! Ai... Vem cá, velha cracuda. Tenho um presente pra você. Mas eu me divirto muito. Ai, caramba, velho. Muito bom. Vem cá, arrombados. Olha isso. Vem cá, velha cracuda. Pô, na mão do inimigo isso aqui deve ser um problema, hein? O cara te pega na sequência louca. E aí você simplesmente vai pro limbo. Pô, os caras, eles... Olha isso. Ah, acabou. Tudo que é bom. Não precisa durar para sempre. Pois se foi bom, já durou tempo suficiente para se tornar inesquecível. É assim que eu me sinto em relação à motosserra. Nossa, o cara me acertou aqui arrombado. Pô, cara, acho que tá na hora de você usar uma cura, hein? Só acho. Aí, boa. Ela tava quase morrendo. Beleza. Pô, o cara ainda tem motosserra. Por que ele não tá usando isso? Motosserra é o canal, velho. Olha, é muito louco. Caracas. Não é uma das inimigas, não, mano. Isso aqui é só nós. Ih, truta. Cracuda. Pode brincar, velho. O sol tá arrombado. Meu Deus, Cracuda. Fica de boa aí, caramba. Amassar essa mina na pancada. Pô, foda que eu vou ter que sair por causa... Ah, mano, esse cara me pegou de novo. Isso, mano. Cegueta ele no meio. Ih, Cracuda, onde é que você acha que você vai? Você viu com folgada, mano? Vamos nessa, usar aqui a nossa vidinha. Pô, tô precisando de vida, boys. Ó, tem uns tarados aqui. Que isso? Aqui é a central. Devemos iniciar uma parada remota? Alô, alô. Não, gente, vai lá. Pega o telefone. Merda, merda, merda. Se pegar esse talk... Walk, talk. Talk, walk. Que burro. Estamos ferrados. Realmente. Ó, por que vocês não colocam no bolso? É meu, truta? É meu, velho. Isso, cara. Eu adoro ground and pounding. Olha isso. Sugar aqui por enquanto. Pô, o cara ali não deu pra tirar muita vida dele não, hein. Ai, caralho. Ai, caramba. Quase que o cara fica com o bagulho, velho. Excelente. Descer a lenha nesses caras. Vai lá, Ivan. Conto com você, cara. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Porra, mano. Caralho, eu não aguento mais ouvir isso. Beleza? De boa, boss. Vou dar rasteira nesse cara aqui. Pegar ele no ground and pounding mesmo. Pô, velho. O Ivan. O Ivan sugou o cara todo aqui. Quem é que te bate com o walk talk? Sou eu, cara. Pô, o interessante é que o walk talk dura pra sempre, né, aparentemente. Caracas, deu pra sugar muita vida. Excelente. Eu suguei, o Ivan sugou. Todos comemoram. Ih, mano. Tá vendo que o monstro sempre tá maior? Ah, você de novo não. Porra, que diabos você quer de mim? Sai da minha cabeça. Ah, os manos vão lá, dá uma vomitaria nervosa. Excelente. Ih, cara. E aí, vocês tão bem? Quase me mataram de susto. Isso não é o melhor momento para desmaiar. Então, tenham boas e boas e más notícias. A boa notícia é que a gente assumiu o controle do trem. Maravilha. E a má notícia, cara? Conta pro titio. Qual é a má notícia dessa parada toda? Ah, tamo no teto do trem? Por quê? O que que aconteceu? Pô, foda que a gente não conseguiu pegar... Que louco, velho. Olha isso. Você pula e vai pra trás. Que maneiro, velho. O jogo tá uma física foda. É, na verdade, essa foi a única parte que eu vi uma física foda. Mas, de modo geral, tem. Olha que louco. Ok. Roldo em pau no cara. Mais fácil de matar, né, velho? Belezinha. Pô, cara, dá pra você sugar aí se você quiser. Ok. Os dois juntos é very good. Vamos seguindo. Ih, truta. Que arma é essa desse cara? Kakuda. Beleza. Tomar cuidado pra ele não dar um tiro em mim, cara. O bagulho dá muito dano. Sai daí, velho. Deixa os inimigos aparecerem. Beleza. Pô, não dá pra pegar. Ih, caralho. Tem um soviético vindo aí, galera. Vocês viram ali? Olha lá. Que filhos da puta. Ai, caralho. Pô, eu queria tanto pegar aquela sniper. Como que eu faço? Esse cara é forte. Que isso? Uma granada. Loucura total. Fica aí, vai. Isso. Quero que eles se acertem. Beleza. Eu tava no chão. Eu acho que eu não levei dano. Só acho. Caralho, mano. Esses malucos são chatos, velho. What? Pouco dano, hein? Sai daí, ô. Vamos, Valão. Olha, eu saí, velho. Cara, ele tá sem cura, boys. E eu também. Cadê eu, velho? Ah, eu tô sem cura nenhuma. Cada um se cura aí uma vez, mano. Cada um por si. Ok. Bom, eu tô de boa. What? Ah, eu posso salvar ele. Entendi. Como que eu vou fazer aqui? Ah, eu tenho que curar o cara. Entendi, boys. Loucura, velho. Não sei se eu vou ter... Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Vamos dar a estratégia mais roubada de todos aqui, galera. Merda. Estratégia da rasteirinha, mano. Os caras, eles estão se pegando na porrada. Eu não tô entendendo. Arrombada. Vai, por favor. Dê pra tirar o sangue desse cara. Ou qualquer coisa do tipo. Olha isso. Os caras, eles estão se matando. Eu não tô entendendo isso. Ah, entendi. Caralho, eu tirei a minha vida pra dar pro cara. Que louco, velho. Beleza. Agora dá pra gente se curar, eu acho. Eu tirei a vida do cara? Eu curei o maluco? Mano, eu não queria ter feito isso. Caracas, mano. É bem confuso aqui, tá, galera? Não tô sacando muito bem. Ai, caramba. Os caras me pegaram. Não tô sacando muito bem. O que eu deveria? Caracas, esse jogo é um modo difícil. Deve ser absurdamente difícil. What the fuck? Alguma coisa me acertou, eu não faço ideia do que seja. Mais uma vez. Caralho, mano. Que hard, velho. Será que eu vou ter que pular em algum momento? Como que vai ser aqui? Pula. Boa. Será que vai ter algum ponto que eu vou ter que ir pra baixo? Hum, talvez. Que isso? E aí, cara. Assim que se faz, caras. Não acredito que vocês conseguiram. O exército inteiro estará na nossa espera. Então vamos parar o trem a alguns quilômetros da cidade. Continuem patrulhando por aqui. Vão continuar mandando capangas atrás da gente. Aguentem firme, vamos conseguir. Ah, tá. Beleza. Aguente firme aí também. Aham, tá fácil pra gente aqui. Tá, mano. Bem tranquilo. Pode ficar de boa que tá bem fácil. Sem problemas. Ah, o cara me acertou um golpe forte, boys. Ah, mano. Esse cara é muito chato. Beleza. Só tomar cuidado com essa granada, porque eu já vi que ela é o que dá mais dano aqui. Ah, o cara jogou pro outro lado. Que louco. É, se bem que eu imaginei que daria pra fazer isso, né? Só não fiz. O cara me acertou. Beleza. Recuperar um pouco da vida do cara aqui. Porque eu sei que ele não vai... Pô. Jogando a granada facilita muito a minha vida. Ai, caramba. Me acertou no chão. Pô, o cara foi pro limbo de novo, velho. Aí você me dificulta, hein, cara. Morri. Não. Cara, tenso. Isso, segura eles enquanto eu arrebento esse cara. Caracas, mané. Ah, o cara me acertou. Vou pro limbo, galera. Agora acabou. Tudo que a gente tentou na nossa vida. Tudo aquilo que a gente se espelhou. Tudo que a gente sofreu pra conseguir. Beleza. Belezinha, mano. Vamos nessa, velho. Fazer de tudo aqui pra não morrer. Eu vou tentar ficar nesses golpes mais longos. Calma aí. Mano, não quero falecer. Eu não... Beleza. Vou pegar esse aqui no ground and pounding. Acho que... Acho que vai dar ruim. Ou não? Mano, pensa na estratégia apelona. Ok. Tem uma ajuda. Ai, cara. Olha a vida, velho. Holy shit. Meu Deus. Tá muito hard, velho. Pô, essa missão aqui tá difícil pra caramba. Covardes. Seus covardes. Beleza. Pô, consegui acabar com o cara... Ah, a mina ainda vai me acertar uma... Seringa de crack. Pô, eu que fui pro limbo dessa vez? Eu tava longe do range, jogo. Você me roubou, velho. Eu tava em cima. Como que esse cara me acertou, mano? Caras. Me senti na bad aqui, hein? Vamos nessa. Me senti roubado. Pô, foda que eu voltei... Voltei lá atrás, velho. Mas eu voltei com a vida cheia, ó. Que já dá um sustain melhor. Ok. Pô, eu vou utilizar mais essa estratégia ladrona aqui mesmo, viu? Pra ser... Sai daí, ô doente. Pô. Sai daí, ô doente. Meu amigo, ele tá se matando. Boa. Não levei dano. Então tá tranquilo. Amassa na porrada, velho. O cara não aguentava... Três segundos com isso aqui. Pô, eu... Perdi ali a minha vida pra gente poder fazer isso aqui. Caracas, mano. É muita bomba, velho. O jogo é muito frenético. Pô, esse tiozinho é bom pra caralho de porrada. Impressionante. Ele aguenta muito o golpe. Ah... Tava desviando, truta. Você viu que eu tava desviando? Ah, interessante. Esse golpe aqui serve muito bem pra poder quebrar a guarda do cara. Tua cara, vacilão. Eu tava no meio. Nossa, mano. Jurei que eu tava desviando like a ninja ali. Só que não, né? O cara me pegou no meio do caminho. Que arrombado. É, já vi que não dá pra confiar muito nessa esquiva. Vamos nessa, velho. Me ajuda a arrebentar esse cara. Pô, acho que agora vai, hein, boys. Sugar o máximo possível da vida desse maluco. Sente. Eu queria saber o que eles tiram do cara. Fala comigo, truta. Toma cuidado dessa cracuda, mano. Ela é mó vagabunda, velho. Ela fica de longe jogando agulhas na minha cara, velho. Tinha chute de tapa na orelha? Uau. Conseguimos. Excelente. Estamos quase na cidade. É melhor o Vlad preparar um trem e fazer todo mundo descer. Preparar o trem e fazer todo mundo descer. É melhor, hein. Recursos desbloqueados. Caraca, é um puta rolê, velho. Opa! Mano. Que dia que você vai me deixar levantar, seu bacelão? Se você eu saia daí, hein, cara. Só falando. Já era. Ah, se bem que ele tava deitado. Então foi tranquilo. Caralho. Que doido. Pegar esses dois caras aqui. Eu vou tentar encher sempre a... Preconizar isso aí, tá ligado? Porra, o cara ficou no trilho. Morreu. Não sei como ele não faleceu, viu, velho. Nossa. É muito violento, velho. É sempre um em cima e embaixo, parece? Sai daí, ô doente. Legal. Muito legal. Legal. Ah, mano. Eu ia desviar, velho. Melhor sair. Sai daí, ô arrombado. Leva pelo menos uns cinco aí, truta. Excelente. Dá pra usar bem essa estratégia aqui, na real. Isso aqui é bom pra poder afastar quando tem muita gente, tá ligado? Bom, a cracuda ali eu sei que foi pro limbo. Eu já fico feliz, velho. Porque essa cracuda é folgada, hein, truta? Caralho, maluco. Olha o sangue. O banho de sangue que tá rolando aqui. Pega aqui, ó. Olha. Como que eu curo ele? Não consigo curar ele? Eu não consigo. Sede. Opa. Então tá nada aqui. Ah, ótimo. Alguém tem um repelente aí? Ah, engraçado. Mas os insetos aqui são vocês. Que isso, gente? Ei, cuidado. Ele tem óculos de visão noturna. Tentem... Tentem lançar essas granadas ofuscantes nele. Que granada, cara? Água infantil. Já que vocês não passam de crianças e rebeldes, vou dar umas palmadas e mandar vocês pra cama. É, galera. Rolou no fight aqui agora. O banal já foi pro limbo. What the fuck? O bagulho me acertou. Eu tava longe. Beleza. Não funcionou tão bem. Sério que esse puto me acertou? Ah, truta! Tá de brincadeira. What the fuck? Não, isso não me acertou, véi. Holy mother fucker. O cara se movimenta da maneira cracuda. Pô, o ideal vai ser eu conseguir fazer o trem acertar ele, hein, galera. Caracas! O cara dá muito dano. Mané, glé, glé, glé. O cara dá muito dano, véi. Ok. Pô, mais dessa conversinha? Dessa vez não, velho. Vamos pro fight. Um foi. Isso. Vê se o trem pega ele. Boa, galera. Nossa, o trem... Excelente. O trem arrebentou, cara. Só isso. O que que eu vou fazer aqui, então? Ó, se liga. Estratégia, galera. Ah. Ah. Deixar um amigo morrer? Ok. Tranquilo. Ó, a granada caiu no chão. Sai fora, arrombado. Beleza. Isca. Pega ele, trem? Não, não pegou, velho. Sai fora. Sai fora a sua buceta. Peguei o cara? O que que fez? Ah, matamos. Excelente. Caramba. Conseguimos. Estratégia do game. Estratégia, galera do grego, brother. Será isso que eu queria falar? De uma maneira completamente diferente. Tudo bem. Tem uma bot privada no centro. Tem neon e duas estátuas grandes na frente. Inconfundível. Beleza. Parece que pertence ao alto escalão de Bratva. E dizem que rolam umas festas muito esquisitas. Beleza. Nós vamos dar uma olhada nessas festas. Bem quando nós aparecemos na festinha deles, será uma noite inesquecível. Parece que sim. Ei. Vê se não dá mole. Esses caras são perigosos, além de pirados. Não sei o que vão achar, mas preparem-se para o pior. Encontrem a gente fraca. Encontrem a gente na praca. Na praca. Na praça, no caso. Principalmente depois. E principalmente, ele tinha dito isso? E lá que a revolução começa... Anda. Temos muito trabalho pela frente. Caralho, maluco. Anda, vírgula. Temos muito trabalho pela frente. Não tem vírgula, parada. Boa sorte, camaradas. Tudo bem. Eu agradeço aí pela tradução, mas porra... Hora da balada. Poderia ter pegado um cara que tem o ensino médio para poder fazer isso. Nossa. Olha lá, que louco. Ah, é porque eu bati mais do que o maluco, né? Que legal, cara. Saquei. Saquei. Pô, jogo bem hard, hein, velho? Na variana desbloqueada. Galera, tudo bem. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adicione nos favoritos. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. O meu nome é Willismar e você pode contar comigo sempre. Belezinha, boys. Grande abraço para geral. Então, valeu, falou, fui. Tchau.